A senhora alguma vez presenciou, esteve presente em alguma transação em dinheiro que o PL tenha feito com algum deputado? A senhora viu, estava presente? Estive presente, mas não era mensalão. Mas eu estive presente. Foi o dinheiro que o Valdemar entregou para o Remy 30. Quem levou foi o segurança do deputado Valdemar e entregou para o Remy 30 no flat dele em São Paulo? O que? O dinheiro. A única vez que eu vi dinheiro. O que? O quanto? Ah, não sei, deputado. Não, não, tudo bem. Não me interessa, não é meu? Não sabe. Não, não sei. Então, tudo bem. Bastante. Entregou o dinheiro, mas não sabe. Bastante. Isso. O bastante para a senhora é quanto? Bastante é tipo uma mala daquelas que os senhores ganham aqui, cheia de dinheiro. Não, 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 eu não ganho mala. Ganham sim, todos os deputados ganham uma mala sim. Todo ano, não ganham? Não, cada quatro anos. Bastante é executivo. Todo ano não, do início da legenda. É, então é esta. É, aquela. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu, 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 como... O senhor ganhou, não ganhou? Vazia. Eu ganhei essa mala em 1991. Mas todo ano eu acho que dá uma nova. É, depois não procurei mais. Mas deixava em casa que essa mala vem vazia. Mas aquela estava cheia. E que dimensões tinha essa mala, mais ou menos? Eu já falei, a mala que os senhores ganham. É aquela. Muito pequena. Muito pequena.